1, 2, 3, 4 Hoje é festa Hoje é festa Hoje é festa 1, 2, 3, 4 Hoje é festa Hoje é festa Hoje é festa Hoje vou à festa Pra me divertir Gritar bem alto Vou me distrair Ligo pras meninas Vamos todas Yeah, yeah Não tô nem aí Pro que dizem de mim Gosto do meu jeito Sou feliz assim Quando o DJ tocar meu som Vou mostrar todo o meu dom Vou dançar Colonia Tá macia Vem chegar aqui Consigo sentir Harmonia Vem nos guiar Atire-me pro ar Vai descendo devagar Um passo pro lado E meia volta pra arrasar Um toque Um toque de famosa Bem estilosas Já sinto boda a aquecer Tiro selfies com as minhas amigas Sei que não posso esquecer De ser feliz e viver a vida E tu que estás sozinha Vem, entra nessa linha Estamos aqui pra dançar Com alegria A magia A chegar aqui Consigo sentir Harmonia Vem nos guiar Atira as mãos no ar Vai nascer dois devagar Um passo pulado E meia volta pra arrasar Um toque de fã na mão Pelotas Vem estilosas Atira as mãos no ar Vai nascer dois devagar Um passo pro lado E meia volta pra arrasar Um toque de fabulosas Bem estilosas So a Fabulosas 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 Ei, 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 ei Ei, 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 ei Woo! Tchau, 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 tchau Obrigado.